É, Senes, o próprio governador Eduardo Leite disse que o Estado não tem capacidade para fazer todos os resgates. Até agora os esforços dos governos estadual e federal ainda são irrisórios perto do tamanho da tragédia e o pior é que a previsão promete ainda mais chuva para os próximos dias, né? É, eu acho que tem uma questão aí, Karen, que é um problema mais de longo prazo e a questão emergencial dessas catástrofes, né? O que a gente tem visto, e aí você tem gráficos mostrando isso, e não só no Brasil, você tem gráfico de incidência desses efeitos extremados da natureza, né? Tornado, chuva, seca e etc. Você vê a curva desses gráficos, é impressionante no mundo inteiro. Então, assim, independente da discussão da causa, tem gente que renega um aquecimento, etc. Independente disso, o fato é que você registrar a ocorrência desses fatos, desses eventos extremados da natureza está crescendo de maneira exponencial. Então, assim, a resposta, obviamente, em situação de crise é salvar, tentar mobilizar os vários níveis do governo. Então, o governo federal está envolvido e apoiando os governos estaduais e os vários municipais, colaboração entre estados, etc., até de órgão internacional. Mas você tem uma segunda agenda que é um pouco mais estrutural, né? O que a gente está vendo, se isso é uma tendência e parece que é uma tendência, isso tem que impactar decisões do ponto de vista da gestão do território, do território urbano e também o rural e o florestal. Ele tem que impactar a lógica da construção da infraestrutura desses lugares. Estava comentando hoje, em uma das entrevistas que eu vi ao longo do dia, você tem pontes que não estão adequadas aos novos volumes de água que estão ocorrendo nessas regiões. Então, assim, ou reforma as pontes atuais ou você vai ter que fazer novas, já com outro patamar. Então, eu acho que tem duas dimensões. A gente não pode olhar esse fenômeno, tem que acudir no curtíssimo prazo, mas depois dele acabar, esquece a agenda e só vai relembrar na próxima catástrofe. Justamente. Eu acho que esse que é o grande risco. Como você colocou, os episódios de chuva extrema, eles têm acontecido com maior frequência, a gente já sabe disso. Agora, então, por que os sistemas de alerta, por exemplo, contra desastres, ainda são falhos sabendo disso? E por que não correm atrás de melhorar essa estrutura para poder estar adequada ali para essas chuvas que vão vir, provavelmente, cada vez mais intensas? Infelizmente, isso tem se repetido não só agora no Rio Grande do Sul, como também aqui no estado de São Paulo, quando houve aquele desabamento todo lá no litoral norte de São Paulo, em outras localidades. O Brasil parece que ele persiste com essa sina do país do futuro, do país do amanhã, sendo que as coisas são para hoje e para ontem. Essa é a realidade. Então, liberou-se uma verba de mais de 50 e tantos milhões agora do PAC para conter barreiras e tal, mas isso tudo já devia ter sido feito antes. O Brasil peca muito em precaução. E mais uma questão. Nós precisamos pensar, quando se implanta uma política, por exemplo, política hidrelétrica, de fazer pequenas hidrelétricas, e isso virou uma febre há um tempo atrás. Nós já tivemos um rompimento de uma barreira aqui em Bento Gonçalves, Arroio Barracão, e só em Bento Gonçalves tem mais duas barragens que estão prestes a romper, uma outra em Canela e uma outra em São Martinho da Serra. São quatro barragens que estão quase colapsando, justamente por causa dessa política de pequenas hidrelétricas. Então, sempre que se implanta um modal, seja do que for, de transportes e etc e tal, tem que se pensar na questão ambiental e no planejamento das cidades. Agora, tem mais de 900 pessoas do Exército lá trabalhando, 24 horas, as coisas estão, assim, só tem elogios na maneira como a coisa está sendo endereçada neste momento, mas que seja, infelizmente, uma dura lição para o Brasil que nós precisamos acordar para o tema da prevenção.